Salve, gordinhas e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, não é mesmo? É. Mas antes de mais nada, galera, já peço pra vocês deixar aquele grande like. Compartilha. E, gordinha, qual que é a hashtag pra deixar aí nos comentários? Hashtag Trace Mesas. Hum, esse mesmo também tá aparecendo aí em nossas redes sociais. Os links dela também estão na descrição, que a gente faz lives ou no Facebook ou no Instagram. Por exemplo, hoje a gente vai fazer uma live no Facebook, né? Então, se você não viu nossos Insta Stories falando que ia ter live lá, tem que seguir, né? Antes de a gente falar onde a gente tá indo, eu quero falar uma coisa pra vocês, que eu e a gordinha tava conversando depois da prova que eu fiz lá. Galera, pode ser que diminui os números de vídeos no canal. Por quê? Porque eu e a gordinha, a gente tá falando isso no Insta Stories lá do nosso Instagram, que eu tenho que dar uma preferência agora, porque eu acho que em novembro eu quero fazer de novo essa prova. Então, eu vou estudar mais do que eu estudei dessa última prova, entendeu? Então, pode ser que diminua, né, os vídeos. E tenha, sei lá, um, dois, às vezes... Pode ser que tenha três na semana. Vai depender do decorrer das coisas. Isso não quer dizer que o canal vai acabar, mas, galera, a gente tem que dar... Como eu posso dizer? Dar mais um pouquinho de prioridade pra isso agora que vai acontecer, porque é muito importante pra gente. E eu preciso muito disso, né? Então, tipo, não quer dizer que o canal e vocês não sejam importantes pra gente, mas, nesse momento, eu tenho que correr atrás da bola. E muita coisa mudou, por exemplo, o meu plano de saúde, galera, a gente recebeu carta recentemente de 10 dólares anual, foi pra 128 por mês, por conta de uma coisa que o novo presidente dos Estados Unidos, que é o Trump, né, pra quem sabe, mudou algumas coisas do ObamaCare e, enfim. Lembrando que não podemos simplesmente ficar sem plano de saúde. Aqui é proibido ficar sem plano de saúde. Você pode pagar uma multa de milhares de dólares por ano, sem não pagar o plano. Então, é tipo, pagar muito no plano ou pagar muito diretamente pro governo. Essas são as nossas opções. E eu pagava 10 dólares porque eu não trabalhava, e eu tinha que ficar com o gordinho e tudo mais, mas aí mudou um monte de coisa, ele mudou várias leis lá e... Basicamente, o que ele fez foi cancelar a parte de ajuda financeira do governo. Estávamos recebendo muita ajuda financeira na parte dos pagamentos do plano, agora não tem mais, vamos ter que pagar tudo. A gente não sabe como vai ficar, mas vocês vão saber que a gente vai gravar tudo, do desenvolver das coisas, mas basicamente é isso. Vai, talvez, diminuir um pouquinho os vídeos aí, porque a gente tem que correr atrás da minha driver license, então espero que vocês entendam isso, tá? Mas é muito importante eu pegar ela pra eu aplicar no Uber e no Lyft e trabalhar nisso. Se não, a gente vai, sei lá, procurar um Kruger, um Walmart, alguma coisa aí pra ver o que a gente vai fazer, se eu vou trabalhar full-time, part-time, não sei ainda, né? Imagina poder trabalhar no mercado com um monte de comida ao seu redor. Vamos dar um pouquinho de assunto, onde a senhorita está indo? É? Ai, meu Deus do céu. Estão indo na médica. Aonde? Vanderbilt é uma universidade aqui, e eles também têm vários hospitais e várias clínicas, e vários consultórios, e vários médicos que trabalham. E estamos indo... Olha o que eu fiz. Estamos indo numa das clínicas deles, entendeu? É. E vamos ver se ela consegue lá alguma coisa do neurologista, ou os exames pra fazer, né? Eu vou explicar pra ela direitinho, que eu tô desmaiando direto, um dos 11. É. Vou falar pra ela as três possibilidades que eu tenho na minha cabeça, do que pode ser, e do que pessoas têm falado pra mim. E ver o que ela acha, e o que ela acha que pode fazer. E lembrando que o médico lá do coração, a gente vai voltar nele ainda, porque a gente tem que ver o resultado dos exames, né? Olha nós aqui. Estamos no Captain Deus. Rapidinho, o que foi passado lá? Na médica? Ela falou que... Ela não sabe o que é, mas ela fez... Ela mandou fazer... Ela mandou a enfermeira tirar um monte de sangue, e vai fazer testes pra ver, tipo, tudo que... Tudo imaginável, sabe? Tudo, tudo, tudo. E eu tive que deixar um pouquinho... Um copo. Pipizão, né? Fiz bastante pipizão. Exato. Vai fazer testes com isso também, pra ver o que é... Tá. Uma pergunta. E ela falou lá que, tipo, o que que talvez poderia ser? E o que não é de jeito nenhum? Ok, não é hipotensão ortostática, porque ela fez o teste pra isso, e não deu resultado positivo. Pode ser 5 por vaso vagal, pode ser a ursona de paz, que é um nome enorme, eu não sei como se fala em... Que ela já tenta procurar uma consulta pra gente, né? Vamos ver se ela consegue. Eu tenho uma clínica de disfunções autonômicas aqui, eu acho que ela me encaminhou pra eles e eles vão ligar pra mim e vamos marcar uma consulta. Assim agora, ela tá fazendo testes pra saber o que é. Hoje não sabemos o que é. É, não temos respostas ainda. Exato, mas parece que vamos ter respostas em breve. Tá, tomara. Em relação à opção de problemas neurológicos, ela quer que eu complete as minhas consultas com o cardiologista. Que é no dia 17 agora, né? De novembro. E ela quer que eu veja sobre uma consulta com aquela clínica de disfunções autonômicas. Antes de tentar ter uma consulta com o neurologista, que ela acha isso menos provável, seria o que tirar uma imagem de ressonância magnética e deu tudo normal. Enfim. Muitas palavras grandes, né? Os próximos episódios vão aparecer aí, vocês vão saber, a gente tá passando tudo pra vocês. E eu vou comer um peixinho só com brócolis, a gente vai mostrar o prato pra vocês. E depois, hoje ainda a gente vai no Kroger, buscar as coisinhas do dia do lixo. Ó, lixo, entre aspas, ok? É, dia da felicidade. É, pura felicidade, né? Porque faz tempo que eu não como gordurinhas. Olha só o meu pratinho. Tem brócolis, salmão. Isso aqui eu não vou comer, olha pra onde vai. E o arroz que tá embaixo, eu não pedi, gente, mas veio, tá? Mas eu não vou comer. E o pratinho da gordinha é isso aqui, ó. É macarrão com queijo, umas bolinhas fritas, né? É, são bagosta. Lagosta frita? Sim, lagosta. Tem camarão frito, peixe frito e aquilo lá. Bolinhas de pão. E aquele negocinho, ó. O que não tem tradição é um negócio de... Verduras. É. E ali é o prato da minha sogra. Peixe, batata cozida. Southern Fried Chicken. E é isso aí. Bora comer. Tem muita coisa pra fazer hoje ainda. A gente parou aqui no Starbucks porque a gente soube que tá tendo um frappuccino zombie. Né, vo? Qual do Halloween? Fiz bem. Hum? É café com suco de maçã e caramelo e algo com uma cor bem diferente que representa um cérebro. Sim, isso aqui é pra representar realmente um cérebro. E tá tocando que música aqui de fundo? Oitava, né? Tava tocando a musiquinha do The Walking Dead. Eu achei super apropriado isso. Calma, a gente pagou 4 e pouco, né? E é o menorzinho. 5. 4,65. É, 5 com as taxas. E... Vamos ver no que vai dar, né? Prova aí. É o menor, né? Esse aí. E fala pra nós. Cheiro não tá legal, não. Hum. Eu não acredito que perdemos 5 dólares pra fazer isso. Explica. É tipo... É amargo e azedo. O que que tem dentro? Eu sei o que falo. Tem suco de maçã e caramelo e café. Mas pra mim, tem uma areia. Nossa, sério? Areia? Tinha uma textura estranha quando eu coloquei na boca. Mano, acho que eu vou provar. Só posso saber como é que é, né? Prova, prova. É uma experiência única. Tira. É bom. Gostou? É bom. Gente do céu, eu odiei. É um... Tá um nojo. Alguém pegar água pra mim? Por favor, água, água, água. Ai, mais um golinho, só pra ver se é ruim mesmo. Pior que lembra o cheiro de morte. Nossa, minha. Não, 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 não. Não se faz isso com o café, gente. Café merece mais respeito do que isso. Gente do céu. Que loucura. O Starbucks tá indo por saco. Eu gostei. Tem um gostinho azedo, mas é gostoso. Eu gostei. Bom dia, rapaziada. Já é dia de se pesar. Eu tô assim porque eu acabei de levar o gordinho lá fora. Caraca, galera. 4 graus, mano. Isso não é nada ainda. Tem vezes que pega menos 10, menos 15 e por aí vai, né? Mas tá frio já. Já tá frio, tá esfriando bonito. Mas ainda não tá aquele frio constante, sabe? Agora de manhã vai aumentar um pouquinho a temperatura e deve ficar uns 10, 15 graus. Por aí. Bom, e olha o estado que fica meu cabelo quando eu coloco touca. Eu vou mostrar. Deixa eu até... Eu vou me ver no espelho pra ver se tá legal. Vamos ver. É. É exatamente isso. Por isso que eu não gosto de colocar touca. Eu vou preparar a balança aqui. E vamos ver quantos quilos eu perdi em 3 meses. Rapaziada, é assim que dá pra pôr. A gordinha tá dormindo. Vamos ver aí quanto a gente está pesando. Não vai dar o quê, caramba? Consegui! Mais um mês. Você enlouqueceu. Enlouqueci de felicidade? Parabéns, meu amado. Caraca, gente. Eu tô impressionado comigo mesmo. Eu tô impressionada contigo. Galera, vocês não tem noção da felicidade que eu tô. Porque, tipo, a última vez que eu lembro de ter perdido mais de 10 quilos foi o ano passado, né? Que eu fiz aquela dieta como intucionista. E, tipo, a outra vez foi quando eu entrei no casamento da minha madrinha. Com 9, 10 anos. Não lembro de idade. Que eu perdi 10 quilos. E eu tô muito impressionada. Muito feliz de te ver feliz. Quando ele terminou de gravar o peso dele. Ele me informou do peso. E ele saiu do banheiro onde ele tava em cima da balança. Saiu e tava dançando. E eu tava, tipo, oh, meu Deus. Primeiro mês foram 8 quilos. Segundo mês foram 6 quilos e 300. E agora o terceiro mês 6 quilos e 700. Isso tudo começou com 157 quilos. E agora eu estou com 135.9. No total são 21 quilos e 100 gramas. Isso. Em 3 meses. Pois é. Galera, eu tô impressionado. Primeiro de tudo eu quero agradecer essa gordinha. Ela é o principal foco. A gente falou isso. Eu falei isso no Instagram. Ela chorou pra caramba em casa sozinha. E isso é o foco principal por causa dela. Porque eu falo pra ela que eu quero emagrecer pra gente viver mais tempo junto. Porque eu sei que não é um problema você ser gordinho. Mas faz mal pra saúde. Outro foco, galera, é com certeza se a gente tiver filhos. Eu quero aproveitar muito meus filhos. Brincar muito com eles sem estar cansado. Fazer tudo que eu puder fazer. Roupas que eu vejo, sabe? Tipo, querer comprar elas sem... Ah, não tem meu tamanho, sabe? Isso tudo influenciou. E é claro, tipo, minha saúde, né? Também, que é muito importante. Obrigada, amor. Obrigada por querer viver muitos anos comigo. E é claro que o nosso casamento não vai acabar por aqui, né? Vamos ficar casados no céu também. E a meta, galera, é tipo, é 6 quilos por mês ainda, tá bom? Novembro e dezembro vai ser os piores meses mais difíceis pra mim. Por quê? Dia 11 de novembro tem aniversário de uma senhorita aqui. Que a gente vai gravar pra vocês. Vai ter alguma comida especial lá? Não te interessa porque é surpresa. O time, então, e é surpresa? Seguindo. Tem o Thanksgiving, que é no final de novembro. Depois tem dia 25 de dezembro, que é o Natal. Vai ser os dois meses mais difíceis pra mim. De verdade. Porque eu não vou deixar de comemorar o aniversário da minha esposa. Eu não vou deixar de comemorar as datas comemorativas que eles comemoram muito. É muito importante pra eles aqui. Mas passou a data. Tchau. Voltou. A meta. E aquilo. Minha meta é em um ano perder 75, 80 quilos por aí. E eu quero agradecer também a galera lá da clínica da hipnose. Que a hipnose tem me ajudado muito. E eu vou deixar todos os links na descrição, como sempre. Todo vídeo de que eu perdi peso, que a gente fala que melhorou a saúde da gordinha. Tá aí. A gente tem parceria com eles lá. Se você fizer online, você tem 30% de desconto. Sim. Se você fizer presencial, não tem desconto. Mas eles te dão uma... 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 Uma consulta inicial de graça. Pra saber se a hipnose funcionaria com você. E se eles podem te ajudar. E pra saber como seria o curso de tratamento se você fosse fazer. Processo online tá tudo na descrição. É só você falar que veio do Caso América, que eles vão te dar lá... É 30%, né? É isso mesmo. Demorou? Portanto é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Porque merece recorde de likes nesse vídeo. Porque eu perdi 21 quilos, não é mesmo? E se você gostou também, comenta, compartilha. Se inscreve aqui que a gente tá rumo a 25 mil inscritos. Se Deus quiser, um dia chega em 100 mil aí, né? E estão aparecendo os dois últimos vídeos. Vão lá, assistam e deixam um grande like. Assinem o sininho e também redes sociais estão tudo na descrição, demorou? Segue lá que a gente mostra muita coisa por lá, demorou? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau, banha.